Fala aí pessoal, suponha agora que a gente tenha a seguinte situação, eu vou criar aqui um outro exemplo, vou copiar a pasta exemplo 05 para a pasta exemplo 06, beleza, então copiei aqui, vou entrar aqui na pasta exemplo 06, agora pessoal, eu vou trazer, vou copiar aqui para a pasta include, antes disso deixa eu apagar aqui o que tiver dentro da pasta bin e apagar também o que tem na pasta obj e eu vou copiar pessoal, o nosso outro tipo abstrato de dados que é o tempo, o time, eu vou copiar o time.h para dentro da pasta include e eu vou copiar o time.c para dentro da pasta source, beleza, agora, suponha que o nosso programa teste lista que está aqui e eu vou mudá-lo, ele está dentro de app, então o teste lista ele também inclua o time.h, por algum motivo ele inclui também o time.h, beleza, então o que eu faço agora? Para eu conseguir compilar, para que a gente consiga compilar nosso programa teste lista, a gente vai ter que compilar tanto a TAD lista, tanto o lista.c quanto o time.c, então olha só como começa a ficar chato, eu vou ter que vir aqui e dar um gcc, vou compilar primeiro aqui o arquivo lista.c que está dentro da pasta source, menos c, relembrando, menos c significa que eu vou compilar um arquivo que não tenha uma main, tá? Esse arquivo, ele utiliza headers que estão na pasta include, tá? Então eu passo menos em maiúsculo aqui a pasta include, tá? Gera para mim o arquivo na pasta obj, o arquivo chamado lista.o.beleza, compilei esse camarada aqui, agora eu vou fazer a mesma coisa, alterando o nome lista para time, então compila o arquivo time.c que possui arquivos .h dentro da pasta include e gere para mim aqui no obj, na pasta obj, gere para mim o time.o. compilei, agora o que eu preciso fazer? Compile para mim o programa teste lista.c que está dentro da pasta apps, esse arquivo ele utiliza, né? ele utiliza includes que estão dentro da pasta include, tá? Gere para mim o arquivo na pasta bin, na pasta bin, o arquivo chamado teste lista, só que esses includes que ele utiliza, que são o lista.h e o time.h, você tem que passar os arquivos objetos, né? Você passa o .h que são os manuais, né? Com as funcionalidades, você passa o objeto que ele vai utilizar, o arquivo compilado. Então eu teria que passar o arquivo lista.o e o arquivo time.o. Então, olha só como começa a ficar chato a compilação. Tive que... agora funcionou, mas ó, eu tive que compilar tanto o lista.o.c e o time.c e na hora de passar aqui na minha compilação, eu tive que passar cada um dos arquivos compilados também. Eu poderia fazer o seguinte, ó. Poderia, ao invés de passar cada arquivo, né? .o separadamente, eu poderia fazer o seguinte, ó. Receba, né? Na hora de compilar, utilize todos os arquivos, né? Todos os arquivos que possuam o final .o.o. Então é isso que eu estou fazendo. Quando eu passo o asterisco, significa que é qualquer nome que termine, no caso aqui, com o .o.o. Tá bom? Então eu poderia fazer isso aqui também, para não ter que passar arquivo por arquivo, né? Suponha que o nosso programa, ele tivesse, sei lá, 10 includes de tades nossas, né? Então, passar 10 arquivos assim, não ficaria muito legal. Então eu poderia fazer dessa maneira aqui, que melhoraria. Mas note que, quanto mais tipos abstratos de dados, quanto mais arquivos .h e .c a gente tiver, mais uma linha de compilação a gente teria que fazer na mão, né? Para que eu possa depois compilar o meu programa, né? Para executá-lo, né? Isso começa a ficar inconveniente, isso começa a ficar chato, né? Imagina, você mudou alguma coisinha, você vai ter que ir lá saber qual que é o arquivo que você mudou, chamar o .gcc para aquele arquivo específico. Então, não é legal. O que a gente faz, né? Qual que é a solução para isso, para automatizar? A solução é utilizar um arquivo pessoal, que nós vamos criar aqui, chamado .makefile, tá? Onde o .m é maiúsculo e o resto é minúsculo. Então, o arquivo .makefile. O que esse arquivo é, né? O que é o .makefile? O .makefile é um arquivo onde você define diretivas de compilação de programas, né? Quando o seu programa começa a ficar grande, né? Você tem uma biblioteca e tudo mais, você utiliza esses arquivos .makefile, onde você vai passar diretivas que você vai chamar um programinha, chamado .make, que vai ler esse arquivo .makefile e ele vai compilar o código da maneira que você quiser. Então, como funciona? O .makefile aqui, você define targets, você define alvos, né? E o alvo que você, o primeiro alvo que você tem que definir, o primeiro target que você tem que definir é a target all. Então, eu escrevo all dois pontos. Uma vez que eu fizer isso, pessoal, eu preciso obrigatoriamente passar um tab. E tem que ser tab, tá vendo que esse risco aí não são espaços. Precisa ser uma tab, então eu preciso dar essa indentação abaixo de qualquer target. Eu preciso dar essa indentação por um tab, um tab só. A partir de agora, pessoal, eu defino o que eu quiser aqui para compilar meu programa, né? Esse arquivo, né? Ele é executado quando eu chamar esse programa chamado .make. Então, aqui dentro, o .make, né? Eu estou dentro da pasta .exemplo 06. Se eu chamar esse programa no terminal aqui .make, ele vai procurar um arquivo chamado .makefile e vai executar essa target all aqui dentro. Tá? Então, eu vou colocar aqui um .echo, que é um programa que vai dar um print na tela, né? .echo, sei lá, né? Sei lá, qualquer coisa, né? Então, salvei o .makefile aqui, agora eu vou chamar o .make. Então, o .make é um programa que executa os arquivos de diretivas, né? De compilação, chamado .makefile. Olha só. Ele chamou o .make, quando eu executei, ele chamou dentro dessa flag all. Então, quando eu chamo o .make, ele executa a target all. Passando aqui, sei lá, qualquer coisa, que é o comando echo na tela. Eu poderia colocar qualquer diretiva que eu quisesse. Poderia ter uma diretiva chamada .hello, né? E eu escrevesse um .echo aqui também, né? .hello world, né? Vamos lá. Olá, mundo. Tem um .hello world aqui para a gente. Agora, se eu quiser chamar, se eu fizer isso aqui, ele não vai, né? Porque quando eu chamo o .make, ele executa a flag all. Mas, se eu quisesse chamar essa flag hello, eu escreveria .make hello. Olha só, funcionou. O .make, ele vai procurar um programa .makefile, você está passando qual que é a target, né? Qual que é a flag que você quer chamar. Nossa target hello. Se eu chamar .make hello, ele ignora aqui o all e chama diretamente esse camarada aqui. Então, veja que agora eu começo a ter um arquivo que eu possa colocar meus programas de compilação, meus arquivos para ser compilados, minhas diretivas de compilação. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Geralmente, esses arquivos, os arquivos .makefile, ele tem três targets básicas, né? Não é obrigatório, mas geralmente você tem uma flag all, que é para você compilar tudo o que você quiser. Você geralmente tem uma flag run, que é para você executar o que você quiser, né? Então, suponha que eu compilei toda a minha biblioteca, né? Todos os meus tipos abstratos de dados, .hi e .c lá, né? Compilou os .cs e compilei também os meus programas, né? Quando eu chamar o make run, né? O make run, ele seria responsável por rodar o programa que eu compilei, o programa que eu quero. Então, geralmente, a gente tem essas três flags. O clean, ele é responsável por dar um clean, né? Por fazer uma faxina, limpar os seus códigos compilados, né? Então, você pode querer, né, de tempos em tempos, para evitar erros de compilação, né? Você limpa, apaga todos os arquivos compilados para recompilar a tua biblioteca, recompilar seus códigos. Isso é útil quando os teus códigos, às vezes, vão dar um problema de compilação, porque ele já usa códigos previamente compilados, mas esses códigos compilados não estão muito certos. Então, a gente tem essa flag clean aqui, tá? Então, o que a gente vai fazer vai ser o seguinte. A gente vai, dentro da flag all, nós vamos passar todos os arquivos que nós queremos compilar. Então, no caso, vou até voltar aqui, ó, no meu histórico. No caso, eu vou copiar isso aqui, ó, o gcc de lista, tá? Vou jogar aqui dentro, tá? E também eu tenho aqui o gcc de time. Arquivo de compilação que compila o time. Beleza? Fiz isso. Vou colocar um eco qualquer aqui. Lembrando que aqui precisa ter um tab, tá, pessoal? Você obrigatoriamente precisa passar um tab só, não são espaços. A identação precisa acontecer e ela tem que ser feita por tabs. Então, vou colocar um eco aqui. Hello. E o clean, pessoal, vai ser o comando que vai limpar. Ele vai ser responsável por limpar os arquivos compilados para a gente. Então, se a gente chamar make clean, ele vai limpar os arquivos compilados. Bom, como eu vou compilar e jogar tudo em OBJ, eu vou falar o seguinte, ó. Apague para mim todos os arquivos dentro da pasta OBJ que termina com um ponto O, tá bom? Então, vamos ver, ó. Acabei de colocar lá. Agora, eu vou chamar o make. O make, quando eu chamar esse programa, o make é um programa, tá? Que espera que exista um arquivo chamado makefile na pasta, onde você está chamando esse programa make. E quando eu passo ele sem nenhum argumento, ele vai esperar que você tenha uma flag all para ser executada. Então, opa, chamei aqui, ó. Olha o make, o que vai acontecer. Ele acabou de chamar para a gente o arquivo gcc, né? Compilando o lista.c e compilando o time.c. Então, vamos ver aqui, ó. Na minha pasta OBJ, olha só. Os arquivos compilados estão aqui. Então, suponha agora que eu alterei o meu lista.h e eu quero compilar ele de novo. Então, eu chamo o make e ele vai compilar de novo, tá bom? É isso que ele está fazendo. Agora, se eu chamar o make clean, olha só. Ele removeu todos, chamou esse comando, ó. Opa, o comando de remoção dessa pasta OBJ aqui. Então, se eu ver a pasta OBJ, não existe mais nada aqui dentro. Ele apagou, tá? Então, a gente acaba de compilar aqui os nossos tipos abstratos de dados. Eu poderia aqui dentro da flag all, compilar também o nosso programa. Cadê a flag de programa aqui, ó? Aqui. GCC. Tá? GCC, para compilar o programa, eu poderia colocar aqui embaixo. Note que eu não posso separar por espaço. Vai dar problema. Tá? Você tem que separar dessa maneira, bonitinho aqui. Então, ele vai... Quando eu chamar o make, ele vai chamar essa target all. E nessa target all aqui, eu vou compilar primeiro os dois programas aqui, as duas TADs, né? Os dois pontos Cs aqui. E depois eu vou chamar a flag de compilação desse programa aqui, teste lista. Beleza? Então, vamos ver se ele faz isso. Make. Olha só. Ele chamou esses dois. Então, vamos ver aqui se está na pasta OBJ. Está aqui os nossos arquivos. E ele compilou o nosso programa. Vamos ver se ele executou aqui na pasta BIM, né? Opa! Está aqui. Mas agora, pessoal, quando eu chamar o make clean, além de remover o meu arquivo aqui, os arquivos que estão dentro da pasta OBJ, eu vou querer também remover os que estão dentro da pasta BIM, tá? Então, eu vou apagar tudo que estiver dentro da pasta BIM. Salvei o arquivo do make file. Se eu chamar o make clean, agora ele apagou, ele chamou essas duas diretivas, né? Esses dois comandos. Olha só. Dentro da pasta BIM não tem mais nada. Dentro da pasta OBJ não tem mais nada. Então, agora a gente tem um arquivo para auxiliar a gente na compilação, limpeza. Auxiliar a gente em comandos, na execução de comandos em geral, para que eu não tenha que ficar toda hora no terminal e eu tendo que inserir esse comando manualmente. Então, a gente tem um arquivo para automatizar isso aqui. A gente poderia, por fim, aqui no nosso target run, a gente poderia falar, olha, quando eu chamar target run, executa para mim um arquivo que está na pasta BIM chamado test lista. Então, antes disso, eu preciso compilar. Compilei. Agora, se chamar make run, ele executou esse arquivo, ponto BIM, test lista, olha só. Ele executou o nosso programa, tá? Então, a gente acaba de preencher as três flags que o make file contém, geralmente, tá? A make run all é a principal, onde quando você chama o comando make, ele vai executar essa flag all aqui, tá? A gente tem o make run, que a gente tem que chamar, passar esse nome de target, tá? Make run e make clean também, para chamar esses comandos em específico. Antes de terminar esse vídeo, pessoal, que também já estava ficando longo, eu vou fazer o seguinte, suponha que o nome da nossa pasta source aqui, a gente mudou, a gente não quer chamar mais de source. Olha só o trabalho que a gente teria que ter. Teria que trocar a pasta source. Suponha que agora eu chamei, sei lá, para implementação. Implementações. Suponha isso. Eu teria que trocar aqui, teria que trocar na pasta source aqui, teria que trocar em todas as outras, se tivesse outros programas compilados dentro dessa pasta source, a gente teria que trocar para tudo. Isso propicia erros de código, né? Porque se a gente esquecer de renomear um camarada desse, vai dar problema. O que a gente pode fazer? A gente pode definir algumas variáveis aqui dentro da nossa pasta, do nosso arquivo de Makefile. Para isso, a convenção é utilizar arquivos maiúsculo e a gente define variáveis mesmo que a gente pode utilizar depois. Então, a princípio eu vou falar que existe uma variável chamada source, vou dar um igual nela aqui. E essa variável source chama .source aqui. A gente pode fazer, separar aqui, se eu não me engano, vai dar certo. A gente tem também, podemos fazer para a pasta bin, né? Nossa pasta bin, fazer a mesma coisa. E a gente pode ter também para a pasta apps, na verdade, né? A gente pode definir aqui uma variável contendo o diretório, né? Apps, apps, bin, source, a gente tem um include aqui, né? Que eu vou colocar aqui, include. A gente tem o source ou o bj, que está faltando também. Definimos aqui o bj, definimos então variáveis, pessoal, que a gente vai utilizar. Então, se eventualmente a gente renomeia uma pasta dessa, a ideia é que basta que a gente mude, né? Troque o nome nessa variável, porque nós vamos utilizar essa variável em todo o resto do nosso código. Como que funciona? Para eu utilizar essa variável, eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que passar o cifrão, o dólar, entre parênteses, eu passo o nome da variável que eu defini. Então, é assim que utiliza. Então, aqui em source vai ser assim, tá? Dólar, entre parênteses, eu passo o source, tá? Aqui, ó, na include, não é mais include, então é dólar, né? Cifrão, include, maiúsculo. A gente utiliza maiúsculo só para diferenciar, tá? O bj aqui também não é mais, é o bj, maiúsculo. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou mudar aqui também. Include aqui. Tem um outro include aqui que eu vou mudar. E eu vou mudar aqui também o obj, que está aqui embaixo. Nossa pasta de objetos. Beleza, aqui na nossa diretiva, eu poderia, vou fazer, na verdade, aqui o apps. Vamos utilizar essa variável aqui. Aqui, obj, né? Deixa eu ver o que é mais. Aqui o bin. Também vou colocar aqui, bin. Beleza? Por fim, para executar aqui o run, eu posso também passar a minha variável, bin. E na hora de remover, eu também removo aqui, ó. Vou passar o bj, que já está aqui. E o bin também eu passo dessa maneira. Beleza? Então, o que eu estou fazendo aqui, pessoal? A minha variável source, que para eu acessar o conteúdo dela, o valor que ela está guardando, eu tenho que chamar dessa maneira. O que vai fazer é, na hora que o gcc chamar, ao invés de eu ter esse camarada aqui, ele vai colocar, ele vai substituir por isso, ó. Então, ao invés, na hora do gcc chamar, ao invés de eu ter isso, ele vai substituir por isso, tá? Então, a gente está criando variáveis para facilitar a nossa compilação. Para caso a gente precise mudar, né? Renomeie um diretório, a gente não tenha que fazer isso na mão, um por um, né? Onde vai propiciar erros, né? Então, para finalizar, vamos ver se isso aqui, se esse código vai dar certo, né? Vamos lá. Vou chamar aqui o make. Olha só, ele funcionou. E está vendo que ele substituiu a minha variável, as minhas variáveis, né? Que eu defini no makefile pelos valores que elas têm, tá? Então, aqui eu posso dar um make clean. Funcionou. Vou dar um make de novo para compilar todos os arquivos. Eu dou um make run. E ele executou o nosso programa. Pessoal, o vídeo está longo. Eu vou terminar por aqui, mas ainda não acabou. Eu achava que eu terminaria tudo nesse vídeo, mas eu vou fazer mais um vídeo com mais algumas coisas de makefile antes de terminar essa aula. Talvez um ou dois vídeos ainda. Beleza? Então, vejo vocês no próximo vídeo. E aí E aí